E aí 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 Jô geekis aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Punch Man Sim pessoal vamos então falar aqui sobre o capítulo 188 e meio Amanhã tem um 189 né eu acredito que tem um lançamento do capítulo 189 amanhã Mas, mas, estamos aqui pra falar sobre o capítulo extra de One Punch Man Mais um capítulo do volume 6, né? Se vocês não sabem, os volumes aí, tem falta os volumes pela Panini, né? Mas a gente sabe que os volumes em japonês estão por aí E eu, claro, trago pra vocês aqui os capítulos extras Pra vocês realmente analisarem junto comigo E, é claro, né? Semana passada aconteceu todo aquele furacão aqui no canal do Geek Brasil Por isso que não deu pra trazer Mas, cara, dois dias aí de One Punch Man seguido 188,5 Hoje, 189 e amanhã E a gente vai comentando logo depois de você deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma E olha só, né? Tem dois recadinhos legais pra você Se inscreve lá no meu canal Reacts do Geek Brasil O link tá na descrição E você também pode se inscrever lá no meu canal Vida de Geek O Vida de Geek, a gente vai abordar tudo Se você gosta de jogos, tecnologia, inteligência artificial, edição de vídeo Tudo que você tá pensando em aprender Eu vou ensinar pra vocês por lá Tá? Lá no Vida de Geek É um conteúdo novo Uma coisa que eu sempre gostei de abordar, de ler Então eu vou tá falando com vocês por lá Então, me segue lá no Reacts do Geek Brasil E também no Vida de Geek Vamos lá! Começamos o capítulo com o Saitama e Genus E o ciborgue está lendo um livro Na camiseta do Saitama podemos ver escrito Molho de soja O famoso shoyu Complementando as camisetas com estampas de comida do nosso protagonista Genus está tão concentrado na sua leitura Que isso chama a atenção do Saitama Sobre o que ele estava fazendo Sobre o que ele estava lendo O careca se aproxima de Genus Ele pergunta o que que estava lendo com um olhar de curiosidade Genus responde que andou pensando em algumas coisas recentemente E buscou isso para ler Isso porque o ciborgue acredita que pode possuir poderes psíquicos E com essa habilidade ele poderia usá-la no campo de batalha No livro do Genus Vemos na capa a descrição sobre as explicações de poderes sobrenaturais místicos Saitama fica ainda mais curioso com a leitura do Genus E questiona se o jovem ciborgue pode ter um poder tão incrível assim O que faz Genus voltar a ler o livro Para saber quais poderes incríveis uma pessoa precisa ter Para ser categorizado como alguém capaz de ter poderes psíquicos Capaz de manipular ali a telecinese A primeira coisa que o Genus consegue notar É que uma pessoa com poderes psíquicos pode dobrar o aço Isso o nosso ciborgue já tinha capacidade de fazer no volume 6 Volume esse de onde está esse capítulo extra O que lhe dá uma esperança de ter poderes psíquicos Já que o primeiro item da lista O primeiro requisito já estava listado O segundo item da lista que Genus consegue notar É que uma pessoa com poderes psíquicos Pode queimar um pedaço de papel sem tocá-lo E como vemos nas batalhas anteriores ao volume 6 Genus já tinha a capacidade de queimar papéis sem tocá-los O que cresce ainda mais a expectativa para o personagem Ter um poder psíquico ainda mais Genus então ao observar o terceiro item da lista Começa a notar que as coisas estavam meio que caminhando Para que ele possuísse poderes psíquicos O terceiro item da lista era que Genus consegue notar Que uma pessoa com poderes psíquicos Pode mandar objetos para longe Com essas três calificações O ciborgue poderia ser colocado como alguém com poderes psíquicos O que acaba levantando a curiosidade do Saitama Que ao ouvir todas essas características Genus teria poder da telecinese Que ele poderia realmente ter os poderes psíquicos Parecidos ali com Tatsumaki e Fubuki O que faz o nosso careca perguntar a Genus Se o ciborgue realmente consegue fazer todas essas coisas Isso tá meio claro que ele tem poderes psíquicos Genus olha então para o livro com uma cara de insatisfação E isso acaba lhe dando um grande motivo O ciborgue fecha o livro e decepcionado Diz que a analogia usada no livro era horrível Que através dessas características Não dava para mensurar se uma pessoa tinha poderes psíquicos ou não O que leva o personagem a uma decepção total Sobre o teste que estava realizando em busca de novos poderes Duas coisas interessantes sobre esse pequeno capítulo de One Punch Man É que a gente pode observar que o Genus é um personagem muito caricato Quando ele tá meio que longe das ações do Saitama O Genus ele consegue ser inteligente Ele consegue ser esperto Ele consegue ser alguém realmente ali Que é diferenciado É um personagem que ele consegue raciocinar Ter ali sua inteligência O Genus ele não é lerdo Como normalmente aparenta ser E quando ele viu as características Eu achei até interessante que Ele podia ter pensado que Não então caraca eu sou alguém Eu tenho poder realmente Eu tenho poderes psíquicos Ele poderia ter pensado em algo assim Só que não Ele não pensa Ele não age dessa forma Ele não age desse jeito O que mostra que o Genus Quando ele tá pensando Quando ele tá agindo de uma forma racional E que esse pensamento não esteja conectado diretamente ao Saitama Isso mostra que o Genus é alguém racional pra caramba Só que quando a gente coloca o Saitama Nessa equação aqui pro personagem Já desbalanceia totalmente a cabeça dele Já desbalanceia totalmente a relação dele O Genus começa a dar várias e várias e várias e várias situações ali De uma forma engraçada Cômica Como o Saitama interage ali no assunto E a forma como ele e o Saitama Meio que tipo assim Faz o próprio careca parecer mais inteligente E o Genus lerdo pra caramba Na forma como ele interage E é claro né Também é muito legal ver como o Wan e o Murata Colocam o Saitama e o Genus Pra tirar sarro dos poderes psíquicos Sempre que podem Que é muito legal cara Porque tanto o Wan e o Murata Eles tem ali um lema maior De que a força física Ela só não é suficiente Quando ela não é suficiente Porque uma força física Ou até mesmo ali algo conectado A forma como o Saitama e o Genus trabalham Como... Tudo bem que o Genus tem a parte tecnológica e tudo mais Como ciborgue e tal Mas mesmo assim ainda é uma estrutura física Ainda é uma coisa física ali Pra ele poder lidar com os seus oponentes Ou até mesmo ali Artifícios que venham contra ele E é interessante né Ver como ele chegar em um nível tão absurdo né Tanto ali o Genus e o Saitama Mais o Saitama do que o Genus Que eles não conseguem nem mesmo diferenciar as habilidades Da Tatsumaki e da Fubuki né Principalmente o Saitama O Saitama várias vezes começa a falar né De que a Tatsumaki possui Ah você tem a mesma habilidade da sua irmã Você tem o mesmo poder da sua irmã E a Tatsumaki fica extremamente irritada ao ouvir isso Mas é porque o Saitama não consegue diferenciar né É claro que a definição ali dos livros Atrapalha em tudo sobre o que é um poder vindo da Telecinese Mas o questionamento do Saitama faz o total sentido Pra ele né Tudo é algo assim curioso né Algo curioso porque tem a mesma equiparância Tem o mesmo ali algo equivalente Como torcer o aço Colocar fogo em papel sem tocá-lo Erguer objetos extremamente pesados São classificados como ações de pessoas com Telecinese Isso o Saitama consegue fazer Isso também o Genus também consegue fazer É por isso que o Saitama acaba chamando a atenção Dizendo que os poderes ali do Genus São poderes psíquicos né Isso mostra como esse poder ali relacionado É insignificante para o Saitama E até mesmo para o Genus Quando se compara em habilidades Já que enquanto o Genus tiver peças Para repor a sua armadura E poder estruturar uma tecnologia melhor O personagem vai ficando cada vez mais forte E assim ele vai continuar evoluindo em sua força E muito mais na comparação com a Telecinese Se a energia ali e a tecnologia Podem fazer com que os poderes do Genus Fiquem cada vez maior O que garante que a Telecinese Pode acompanhar o mesmo ritmo também E aí E aí E aí E aí E aí